Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, sou o Alexandre Sertão. Nesse momento estou aqui bem próximo à orla de Petrolândia, registrando esse muro que caiu do Lions Club e também do ABB. Uma chuva que aconteceu mais ou menos duas horas e meia atrás, mais ou menos nessa tarde do dia 6 de fevereiro de 2019. Uma chuva que veio com muito vento e derrubou essa parte todinha do muro do Lions Club e também árvores aqui no local. Vamos mostrar a vocês. Aí nos recordamos da chuva que aconteceu em dezembro do ano passado, que foi muito prejuízo aqui no município. Muitas árvores caíram, muros, telhados, forros de casas. Muitas pessoas tiveram prejuízo. Em alguns casos tiveram famílias que foram tiradas de seus lares, porque foi interditado pela prefeitura e também pelo corpo de bombeira aqui no município, que trazia risco de vida às pessoas. Olha lá a gente, a árvore também aqui do Lions Club e veja aí a extensão do muro que caiu aqui no Lions. Nessa tarde, uma chuva que aconteceu mais ou menos duas horas e meia atrás. Há uns 20 minutos choveu forte também aqui. E o Sertão News vem registrar essas cenas aqui. Essa outra árvore também caiu. E olha aqui, gente, a nossa direita, o muro do ABB também veio abaixo, parte do muro do ABB. Veja aí. E o blog Sertão News vem registrar essas imagens para vocês. Olha aí a árvore. E avaliando, gente, pelo céu aqui, olha, muitas nuvens. Estão tendo a chover muito ainda. Olha só. Vocês podem ver o céu. Muitas nuvens carregadas. Logo mais cedo, muitos trovões aqui na região, relâmpagos. Vocês podem acompanhar. Eu vou girar aqui para vocês. Observar como é que está o céu em toda a região aqui. Então ficamos sabendo através de grupos do WhatsApp. Isso aconteceu aqui no ABB e também no Lions. E viemos registrar para vocês. Porque vocês sempre estão nos acompanhando e merecem sempre a notícia com veracidade. Então está aí, gente. Muro do Lions Club e também do ABB. Aqui em Petrolândia, Pernambuco. Na tarde de hoje, 6 de fevereiro de 2019. Blog Sertão News, Petrolândia, a notícia para você.